Olá, a Prefeitura de João Pessoa divulgou hoje o edital de moradia da Vila Sanhauá. Além de casas, também vai ter comércio no local e um dos critérios para conseguir um lugar na vila é ter alguma ligação com atividades culturais. E aconteceu agora há pouco no centro de João Pessoa. Um motociclista reagiu a ser assaltado e agrediu um dos criminosos com um capacete. A dupla chegou a levar a moto, mas logo depois a polícia conseguiu localizar os suspeitos. Um de 18 anos e o outro de 17. Eles foram encaminhados para a delegacia de flagrantes. Em suspeito de pedofilia e pornografia infantil foi preso ontem à noite também aqui em João Pessoa. A polícia encontrou no celular dele conversas com crianças entre 10 e 11 anos. Ele foi para a central de polícia que agora vai investigar o crime. Você confere esses e outros destaques no portal mais PB. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho